Paifão, faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho, tô senta e relaxa aqui no meu sofá Paifão, você sabe me excitar Teu jeito mandraka me deixa maluco, eu já quero te Na boca vermelha o cereja, no teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toque-se som Na boca vermelha o cereja, no teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toque-se som Vem, essa menina de vermelho, vim pro país só pra ver Estrela, rebolando até o chão Vem, essa menina de vermelho, vim pro país só pra ver Estrela, rebolando até o chão Oh, 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 vermelho Elmo, oh, 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 vermelho Carpaifão, faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho, tô senta e relaxa aqui no meu sofá Carpaifão, você sabe me excitar Teu jeito mandraka me deixa maluco, eu já quero te Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a laterna traseira da nave que toque-se som Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a laterna traseira da nave que toque-se som Vem essa menina de vermelho, vem pro baile só pra ver Vem o estrelado, que mandra-te no chão Vem essa menina de vermelho, vem pro baile só pra ver Estrela, rebolando até o chão Vermelho Vermelho